Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que o filme do Aladim me deu um insight muito poderoso que pode transformar a sua vida em relação ao conceito de liberdade. Estamos falando aqui diretamente de Shravanabhagalghulha. Eu não entendi o que ele falou. Shabranabhagalhulha. Shabranabhagalha. Shabranabhagalha. Ah, finalmente. Que trava a língua. Então, estamos falando aqui diretamente da Índia, no topo da montanha aqui, nessa bela cidade que eu tentei pronunciar, mas acima das minhas capacidades. E nesse vídeo aqui eu vou falar desse insight que a gente já assistiu um dia desses. Deu saudade do filme Aladim e eu adoro ver filmes da Disney depois de 20 anos sem vê-los porque você vê com outro ângulo, você tem vários outros insights muito legais. e eu vou falar hoje aqui sobre o Aladim porque ele mexeu muito comigo em relação ao conceito de liberdade. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. Melhor de ser que está com uma audiência aqui, 377 indianos olhando a gente fazer o vídeo. Está muito bom. Que pariu, no meio da filmagem, o nego tirando o selfie com a minha mulher vai falar que pegou e tal. Que pariu, eu tenho que aturar isso. Volta aqui para o seu trabalho. Então, voltando aqui para o vídeo, se liga nessa cena aqui no Aladim. Então, três desejos. Espero escolher bem. O que você desejaria? Eu? Ninguém me perguntou isso antes. Bom, no meu caso... Ah, não, esquece. O quê? Ah, eu não posso dizer. Vai, me diz. Liberdade. Você é prisioneiro? Isso faz parte do meu destino de gênio. Poderes cósmicos e fenomenais. Dentro de uma lâmpadazinha. Ora, gênio, isso é horrível. Mas como ser livre? E não ter que ficar o que deseja, o que deseja, o que deseja. Ser o meu próprio amo. Isso seria mais maravilhoso que todos os tesouros, que todas as mágicas de todo o mundo. Mas do que eu estou falando? Vamos ser realistas, isso não vai acontecer. Gênio, acorda e enfrenta o mundo. Por que não? O único jeito de eu sair disso é se o meu amo desejar me livrar. Pode imaginar quantas vezes isso aconteceu, né? Eu farei isso, eu vou te livrar. Ah, eu juro que eu acredito. Não, verdade, eu prometo. Depois que realizar meus dois desejos, eu uso o terceiro pra livrar você. É, eu espero. Tudo bem. Então passemos à mágica. Porra, isso me deu um insight animal. Porque há muito tempo, eu não vi há quase 25 anos mesmo esse filme. E agora com o olhar onde a liberdade pra mim é um dos meus valores mais importantes, ficou tão claro que a gente não pode viver num mundo de ilusões, onde a gente acha que ter poderes e estar ali numa posição grande numa empresa, ou com grande influência, ou ter vários bens, ou ter toda a riqueza do mundo, isso não vai necessariamente nos trazer a liberdade. Então a liberdade é um conceito muito além disso, que não tem nada a ver com poder ou riqueza, mas sim com um conhecimento interior, entender o que realmente faz sentido pra própria vida, quais são esses valores e tomar as boas decisões pra você conseguir se liberar de vários padrões aí que a sociedade nos impõe como certo ou errado e sistemas que a gente acaba entrando num piloto automático e não consegue se desprender. Então a liberdade é muito mais simples do que a gente imagina, mas só que a gente precisa é tomar as boas decisões pra não entrar nessa ratoeira. Outro ponto interessante na mensagem da Disney é que o Gênio da Lâmpada tem todo o poder do mundo pra realizar o sonho dos outros. Isso você pode fazer um paralelo perfeito com as pessoas que vão ganhando poder dentro de uma empresa, vão construindo uma carreira de super sucesso, vice-presidente, diretor mundial e tal, mas na verdade eles estão ali realizando o sonho dos outros e talvez esteja abrindo mão do próprio sonho. Então isso me fez pensar também na minha vida passada, quando eu estava diretor da L'Oreal e isso eu me identifiquei muito. Não quer dizer que todo mundo numa empresa, todo mundo numa carreira corporativa sinta essa dor, né? Com certeza não, tem muita gente 100% satisfeita e conectando seu propósito individual com o propósito da empresa, mas não era o meu caso ali naquele ciclo da minha vida e imagino que várias pessoas estejam passando pelo mesmo. Cara, e a Disney é fenomenal, né? Todos os filmes dela têm uma mensagem forte dessa, basta você olhar agora com uma interpretação mais adulta, mais consciente, porque quando a gente é criança a gente curte pra caramba a história, mas não necessariamente tem a maturidade para interpretar todas essas mensagens. Então eu estou numa onda agora, bota e-mail e corta isso, a gente vê um filme e, poxa, tem um clique muito legal aí, então de repente eu vou trazer outros insights aí no futuro sobre os filmes da Disney. Então é isso, mensagem rápida aqui, diretamente de Ágrava, lá do Aladim, pra você se conscientizar da importância da liberdade na vida, mas acima de tudo para que você comece a tomar as boas decisões nessa direção. E se curtiu esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas e dê uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque eu falo muito desse conceito do Lifestyle Hacking, onde eu te ajudo a se reinventar, a hackear o seu próprio Lifestyle pra viver com mais sentido e liberdade, que foi o tema aí hoje dessa mensagem, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pila de sabedoria aí no futuro, beleza? Até a próxima!